Vamos iniciar esse momento com a leitura do Salmo 91 e do Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que caiam mil ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu o responderei. E estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o compensarei e lhe darei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. E me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Vamos agora ao nosso momento de oração. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui o Vinícius Leandro e que seu dia tenha sido incrível na presença viva do nosso amado Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu irmão, minha irmã, é começar o dia sorrindo. Quando você acordar pela manhã, aproprie-se que seu dia será maravilhoso e abençoado. Aproprie-se da prosperidade em todos os seus caminhos. Aproprie-se das bênçãos, das grandes vitórias que o Senhor já te deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Talvez você pode estar olhando ao seu redor e você pense assim Ah, Vinícius, nada de bom acontece comigo. Mas eu quero te falar algo importante. Se você enxergar com os olhos da fé, se você analisar a sua vida pelo lado espiritual, você verá que o Senhor já te abençoou poderosamente. O dom da vida já é uma bênção. O fato de você acordar mais uma manhã e poder respirar é incrível. Ter pessoas que te amam ao seu redor, uma saúde perfeita, poder contemplar a natureza perfeita que Deus criou, são grandes presentes para nós. Quantas bênçãos você já possui, meu irmão e irmã? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto. Ela vem dos céus para a sua vida. E eu espero que nesse dia o seu coração encha-se de esperança e de renovo ao ouvir esta mensagem e esta oração que eu farei por você. Você pode estar desanimado por tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas humilhações e derrotas. É provável que você já tenha se perguntado sobre o porquê de tanta injustiça, tanta maldade, tanto egoísmo, e com isso o seu coração pode estar despedaçado. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e acionar o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. É muito importante que você ative as notificações para que você receba as orações e mensagens que eu tenho colocado no canal. Todos os dias temos vídeos incríveis aqui, inspirados pelo Espírito Santo, que ajudarão você a atravessar o seu deserto e chegar à tão sonhada Terra Prometida. E agora, neste momento, eu gostaria de pedir para que você silencie o seu coração. Se puder, vá para um lugar reservado. Ou, se quiser, ajoelhe-se. Este é o momento entre você e Jesus. E deste breve momento de partilha e oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Agora eu peço a você que feche seus olhos e respire profundamente. Concentre-se na sua respiração. Inspire. Expire. 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 Inspire. Meu irmão e minha irmã, você viverá um momento agora especial com Jesus. Imagine pela fé, Jesus agora aproximando-se de você, onde você estiver, e sentando-se do seu lado. Agora chegou o momento de você conversar com Ele. É o momento, se você quiser, de confessar os seus pecados. Fale para Ele o que atormenta o seu coração, o que tem incomodado você. Agora é o momento de lançar sobre Ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregue para Ele todos os seus problemas. Este é o momento, meu irmão e minha irmã. Entregue tudo a Ele. Vou dar um tempo para você conversar com Jesus e estar na presença dEle. E já já eu volto com a mensagem e a oração de hoje. E já eu volto com a mensagem e a oração de Deus. E já eu volto com a mensagem e a oração de Deus. E já eu volto com a mensagem e a oração de Deus. Perseis de Deus. Você pode dar um tempo para você ver, ore comigo assim Pai querido nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus obrigado Pai, obrigado, obrigado já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e ainda o Senhor nos colocou nas regiões celestiais conforme diz na sua palavra em Efésios capítulo 1 versículo 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo na sua palavra ainda diz em 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 que o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude isso quer dizer Senhor que estamos onde todas as outras bênçãos estão em função do Senhor já ter nos abençoado essas bênçãos se manifestarão agora as nossas finanças vão mudar porque elas vão manifestar as bênçãos o nosso corpo vai expressar essas bênçãos através da saúde a nossa vida sentimental será maravilhosa porque através disso as bênçãos nesta área irão se manifestar foi nos dado todas as coisas obrigado Senhor nós te agradecemos muito Pai obrigado porque somos muito abençoados Jesus o Senhor é tão bom obrigado por nos abençoar em função do que o Senhor fez morrendo por nós naquele madeiro é isso que nós vamos experimentar em função a tudo que o Senhor fez rejeitamos tudo que seja oposto pedimos apenas uma coisa a ti mais do espírito de revelação entendimento e sabedoria para conhecê-lo cada dia a mais que nós entendamos profundamente a nova aliança que se concretizou com sua morte e ressurreição nos apropriamos de todas as bênçãos já concedidas para nós através do mistério da redenção peço a ti que vá de encontro a cada lar que o seu santo espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo que todos os meus irmãos e irmãs recebam todas as graças já entregues por ti Pai oro pelos meus irmãos e irmãs para que com as suas gloriosas riquezas Pai o Senhor os fortaleça no íntimo no profundo por meio do seu espírito para que Cristo habite em seus corações mediante a fé e oro para que eles arraigados e alicerçados em amor possam juntamente com todos os santos compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades perdoe-nos por nossas faltas através de atos, palavras, omissões pela falta de perdão pela nossa falta de fé enfim por tudo que desagrada a ti Senhor nos apropriamos da tua misericórdia que se renova todos os dias neste momento gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 versículos de 9 a 13 Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém Senhor muitos dos meus irmãos e irmãs estão vivendo dias extremamente difíceis dias tensos e de grande sofrimento dias tão ruins que não conseguem fazer absolutamente nada Pai dias que os pensamentos se confundem onde o coração está aflito dias de muita chateação e frustração dias de solidão que mesmo rodeados de várias pessoas o sentimento de abandono assola dias em que mal consegue orar e conversar contigo Senhor onde se encontram com os pensamentos vagos e encontram-se sufocados em meio a tantas preocupações dias que não querem ouvir nada de ninguém eles estão aqui agora orando comigo Pai escuta nossa oração Senhor na sua palavra no Salmo 42 11 diz porque estou tão triste porque eu estou tão aflito eu colocarei a minha esperança em Deus e ainda o buscarei ele é o meu Salvador e o meu Deus é isso Pai nessa passagem o salmista tem uma conversa consigo mesmo ele questiona a sua tristeza e aflição e ao mesmo tempo coloca suas esperanças em ti pois não existe nada no universo que acalme nosso coração e aquiete a nossa alma do que a sua presença a sua presença é muito viva Pai muitos de nós estamos recolhidos a nossa tristeza e procuramos a ti somente para reclamar lamentar ou pedir para que o dia passe desculpe-nos Senhor querido Deus o Senhor conhece os nossos corações e mesmo em meio a este dia difícil lembramos de ti para adorá-lo como o salmista fez nossa esperança está em seu filho Cristo Jesus neste momento agradecemos a ti Jesus pela paz que nos deu pela alegria que vem do seu coração e nos apropriamos dela neste momento tomamos posse da alegria e da paz o Senhor nunca disse que não teríamos problemas dores e aflições mas garantiu que estaria sempre conosco até o final dos tempos e o Senhor cumpriu a promessa inclusive habitando em nós através do seu Santo Espírito obrigado Senhor te louvamos e adoramos mesmo nos dias ruins pois não queremos que os problemas e preocupações tomem o seu lugar em nosso coração lançamos todas elas para ti Deus mesmo com este dia ruim agradecemos pois tudo coopera para o bem daqueles que te amam dias melhores virão Pai e já agradecemos por isso mantemos a nossa fé intacta obrigado pelo seu amor pela sua misericórdia em nossas vidas obrigado pela sua graça obrigado por lembrar que nossa esperança está em ti entregamos nossos corações aflitos em suas mãos e nos apropriamos da sua consolação nossa confiança e fé estão em ti queremos te adorar enquanto o dia bom não chega para que quando ele chegar possamos lhe agradecer te louvamos e te agradecemos em nome do nosso senhor Jesus Cristo amém oh meu irmão minha irmã eu espero que vocês tenham gostado desta mensagem desta oração e todos os dias eu vou trazer uma palavra de fé e esperança e uma oração para você então fique comigo continue ouvindo as mensagens assista as séries sobre a nova aliança que estão nas playlists do canal eu tenho certeza que o senhor vai trabalhar na sua vida se você permitir e a cada dia você vai descobrir como andar em fé e não esqueça meu irmão minha irmã Deus te ama demais e ele já nos deu tudo através da obra consumada da cruz de Jesus olhe para a cruz meu irmão minha irmã olhe para a cruz olhe para a cruz somente descanse nele e você vai ver o que ele vai fazer em sua vida também não se esqueça de se inscrever no meu canal deixe o seu pedido de oração e o seu testemunho nos comentários eu vou continuar orando por você eu tenho certeza que grandes coisas o senhor fará por nós te amo em Cristo Jesus um grande abraço compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas e caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos áudios mapas mentais pdfs meditações uma jornada chamada está consumado em busca da verdade que vai te libertar clique no link na descrição desse vídeo nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança diferenças entre a velha e a nova aliança ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus além disso você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega entre outras coisas incríveis então clique agora não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho te amo em Cristo Jesus